Este é o recanto ecológico Rio da Prata, a mais completa flutuação da região de Bonito, Mato Grosso do Sul. Este passeio de flutuação é o mais premiado da região de Bonito, com o maior percurso aquático e variedades de peixes. São cerca de 2.200 metros de percurso, acompanhados por cardumes de piraputangas, dourados, curimbatás, entre outras espécies. Você sabia que para fazer a flutuação não é necessário saber nadar? Isto porque, antes de iniciar o passeio, o participante recebe colete salva-vidas e treinamento de como flutuar e utilizar corretamente os equipamentos que são disponibilizados para a realização do passeio. Deixe a suave correnteza te levar e se encante com as belezas deste incrível mundo subaquático. Sem dúvidas, é uma experiência única. Se você sonha em conhecer a capital do ecoturismo do Brasil, a flutuação no Rio da Prata é um atrativo que não pode faltar no seu roteiro. Se você sonha em conhecer o Brasil, a flutuação no Rio da Prata é um atrativo que não pode faltar no seu roteiro. Se você sonha em conhecer o Brasil, a flutuação no Rio da Prata é um atrativo que não pode faltar no seu roteiro. Se você sonha em conhecer o Brasil, a flutuação no Rio da Prata é um atrativo que não pode faltar no seu roteiro.